No vídeo de hoje eu vou ensinar você a matizar os cabelos aos pouquinhos, tá gente? Com muito cuidado pra você não chumbar. A minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença, hein? Olha só, gente, dei luz novamente nos meus cabelos, só que dessa vez eu dei em casa. Não consegui puxar tudo e aí pedi socorro a Ju, a minha vizinha e grande amiga. E aí ela veio, me socorreu, puxou alguns fios aqui do lado, lá atrás, que ficou faltando puxar. Não consigo mais puxar como antes. Só que meu cabelo tinha, ia ficar da cor perfeita, que eu amo, que é bem branco, né? Só que eu inventei de colocar uma bisnaga de fortalecimento antes mesmo de tirar todo o produto, né? A oxigenada com pó descolorante, meu cabelo ficou laranja, completamente laranja. Eu entrei correndo no chuveiro e tentei tirar o máximo que eu pude, né? Não consegui tirar tudo, então ele não ficou mais laranja, mas também ficou aquela cor meio feia, um amarelado horrível. E aí eu matizei ele. Ainda tá um pouco, se você observar, mas eu matizei o meu cabelo e ele já tá com a cor melhorzinha. E eu filmei e mostrei pra vocês como foi que eu fiz pra poder recuperar a cor dos meus cabelos e vou estar ensinando aí agora pra você. E aí E aí O que é isso? Olha só gente, eu lavei o cabelo com shampoo e pra desembaraçar ele eu usei esse cabelo. Esse desamarelador aqui ó, da Oh My, porque ele é hidratante também, então ele desembaraça, hidrata o cabelo. E aí eu passei novamente porque a água ficou bem fraquinha com a violeta, justamente pra não manchar, não chumbar o cabelo, não deixar o cabelo lilás. Então eu fiz isso e agora desembaracei com esse creme e vou enxaguar ele e aí depois eu uso uma outra máscara porque eu usei só pra poder mesmo desembaraçar. E aí depois que tiver pronto, sequinho, eu vou mostrar pra vocês. Viram só como é facinho de fazer, né? Vocês podem colocar três gotinhas só, gente, já é o suficiente, tá? Pra vocês não chumbarem o cabelo de vocês. Pra quem não sabe o que é chumbar, é você deixar ele roxinho, roxinho. Então é melhor a gente fazer assim aos poucos, com cuidado. E toda vez que for lavar os cabelos, faz novamente que uma hora ele vai chegar na cor que você deseja. O meu já tá quase lá. Já tá numa cor que eu tô gostando. Olha só o tamanho dele, gente. Ele tá enorme. Bom, gente, o vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se não forem inscritos no canal, não deixem de se inscrever. Curte o vídeo se você gostou. Me segue no Instagram, tá? Um beijo enorme no coração de todo mundo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!